E aí, mano, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Pet e eu falei pro meu amigo Xarope pra me mandar um monte de meme. Na verdade, eu falei pra ele isso aqui, ó. Mano, consegue me mandar uma caralhinha de memes pra eu gravar um vídeo? E o que eu vou fazer? Bom, eu tô com uma ideia nova e tá começando aqui o mais novo quadro do canal, que é Se eu ri, o vídeo acaba. Sim, eu me inspirei em um outro canal pra fazer isso, mas eu achei a ideia muito da hora E eu queria fazer aqui. Como eu tava um tempo sem postar vídeo... Ah, e eu espero que vocês tenham gostado do meu... do meu novo... visual. Agora, sem risadas, porque eu não posso rir. Então é o seguinte, eu pedi pro meu... eu pedi pro cara que mais conhece de meme. Eu pedi pro cara que eu conhe... eu pedi pro cara... eu pedi pro cara que eu conheço, que mais conhece de meme, pra me mandar os melhores memes. E eu vou tentar assistir e não rir, ok? Se eu ri, o vídeo acaba. É isso aí. Vamos começar! O que é isso, mano? De manhã já acordou? Não, não. Tô dormindo ainda. Ah, bichinho ignorante. Meu Deus do céu! Muito bom, é muito bom. Começamos bem. Central vivo, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Você quer falar com quem, meu patrão? Senhor, aqui é Davi, você foi premiado. Fui premiado de Guedes, você tá falando de qual presídio? Presídio, senhor? O senhor me respeita, não sou bandido, não, tudo bem? Cidadão. Cidadão como? O senhor me liga, eu fui premiado. O senhor poderá receber um processo por estar falando isso, de qual presídio eu tô falando? Após vai, após meta um processo, eu sou advogado, corno. Eu vou bloquear, corno não, me respeite, eu vou bloquear o teu chip, tá bom? Corno e ladrão. Após bloqueio. Eu não sou corno não, não sou corno não, porque eu sou bicho, tá bom? Eu sou pirangueiro, um sapato. Eu sou cabra corno. Diga aí, não, corno já foi o dia. Diga aí, tu tá falando de qual presídio, irmão. Diga aí, oito, oito é o quê? Tu fala aqui de Fortaleza, mas cabra macho, viu? Eu sou de Catulé do Rocha, Paraíba, cabra macho também. O senhor advogado é isso? Sou advogado, tá fazendo de quê aí? Cobra corta, me tirando da cadeia? Rapaz, eu lhe cobre aí 40 contas, eu vou lhe tirar. 40 contas, você tá doido, né, mano? 40 mil. Seu ladrão é tu, mas tu é o senhor de que eu, mas ladrão é tu. Então o cara, aparentemente, era ladrão mesmo. Tá aí, ó, uma coisa que você só vê no nosso Brasil. Mano do céu, eu tô fazendo muita força aqui hoje, velho. Caralho, cê não sabe o que eu achei, velho. O cara come na parede de morte. E não me cobrou. Tá certo, cara, cê tem que... Todo mundo sabe que cê tem que comer olhando pra parede. Para a minha nossa... Aparentemente, o guarda-chuva era bem forte. Moleque, é esquiva. Oh, muito esquiva, muito esquiva. Moleque, é esquiva. Eu queria fazer um joia, mas eu não tenho... Eu não tenho... Polegares... Ou dedos. Vamos pro próximo. Ainda bem que tá acabando, né? As videoaulas. A gente tava indo pra um universo cada vez mais bizarro. Eu não posso acreditar... Creeper. Eh, Lisa, o que foi? Eu tive um pesadelo. Ah, claro. Deita aqui com o papai e conta o teu sonho. Eh, eu sei que é um absurdo, mas eu sonhei que o bicho papão me perseguia e se escutava. Eh, bicho papão, tranque as janelas. Eu vou buscar uma arma. Mas eu não quero que você se assuste, mas pode haver um bicho papão ou mais de um nessa casa. Ah! Pessoal, cuidado! Pode haver mais de um bicho papão nessa casa. Talvez muitos durmam cobertos. Não durmam sem cobertos. Mesmo se tiver calor, mesmo se você morar na Bahia, você sabe... Você sabe que a única coisa capaz de proteger você dos monstros da noite, de um bicho papão, é o seu cobertor. Ok? E é, rapaziada, mano. Só vim passar aqui pra falar pra vocês que eu não tô mais fazendo tiktok porque eu arrumei uma namorada no Free Fire, mas eu prometo que eu vou continuar fazendo, tá? E a minha namorada, ela é muito bonita. Eu não duvido de você, cara. Eu acredito em você. Pô, um rapaz firmeza desse, com certeza, deve ter uma namorada muito bonita. É exatamente isso que eu vejo quando eu vejo um grupo de funkeiros dançando. Inclusive, ótimos passos. Os passos de vocês são fenomenais. Eu acho que já chupou um chibiu. Ah, eu acho que já, mano... Sei lá, mano, não sei o que que é isso, não, mano. As ideias, mano. Se for coisa boa, já... Agora, se for coisa ruim... Eu acho que é uma coisa boa, cara. Eu acho que é uma coisa boa. Com certeza. Então, digamos que sim, né? Digamos que ele já... Já chupou um chibiu. Ok, essa eu não tava esperando. É um atalho bom aqui. Todo mundo sabe que o lugar que tem menos trânsito é na água. Há boatas que esse vai ser o novo ADM. Opa, já começamos bem aqui, ó. Nos tijolos baianos. Meu amigo, tu sabe me informar onde eu encontro uma farmácia que mexe com o motor a diesel? Porque desde quarto eu não consigo entrar no aplicativo. Tá dizendo que ele tá em análise. E o menino saiu pra cortar o cabelo. E o cachorro mordeu a perna dele. Tu não sabe onde eu consigo. Não esse saco de cimento no preço, não. Que tá chegando o dia dos namorados e só o amor constrói. E eu fico preocupadinho, porque só tá atendendo os amigos da noiva. Toda hora o cara chega na UPA, não tem esse atendimento que presta. Quem sabe eu não encontro, não. Como assim? Tô entendendo nada. Tu não tá entendendo. Deixa eu te explicar. Desde terça-feira... Mano, quando ele... Mano, quando ele falou... Só o amor constrói... Ali eu quase quebrei. É isso aí. Como um feijão pra você ter ferro no sangue. Opa. Meu Deus, velho. O que que foi isso? Esse bicho rosnando parece uma... Uma fera do Bloodborne. O que é isso? Ok. Tiago. Tiago. Parava das mãos, ué. Não. Tô tomando banho. Eu tô tomando banho. Eu tô tomando banho. Final feliz. Ele tomou banho. Ai. Deus castiga quem zoa a mãe. Não zoe a mãe do amiguinho. Caso vocês não saibam, as mães ficam muito tristes quando você zoa a mãe do amiguinho. Sua mãe mesmo, eu me disse ontem. Pronto. O meu ombro vir... Quase. Essa foi quase, mano. Essa foi quase. Infelizmente, a gente nunca vai saber o que que o ombro dele virou. A senhora vai comigo. Com um solzinho lá embaixo. Vai. Você sabe o que que eu vou falar. Respeitem os mais. Cara, o barulho foi muito bom, velho. Parece que alguém colocou. Ah, eu não vou pôr depois. Mano. Isso não tem graça. Sem comentários, velho. Eu sei que dá vontade de rir agora. Principalmente por causa do cara que colocou esses efeitos sonoros. Mas, cara, não é legal passar por isso. Semana passada, minha mãe fez isso comigo e não foi muito... Não, e olha lá e piseira do moleque essa hora. Seis horas da manhã e ele todo ficou as queirizinho. Tchá, 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 tchá. Bom, todo mundo sabe que ele é o verdadeiro compositor de Gangsta Paradise. Mais uma prova aí de como a cultura norte-americana se baseia na cultura brasileira para fazer sucesso. Ah, e o nome original não era Gangsta Paradise. Era Paraíso Jam, ó. Beleza? Peraí, não era para ser meme? Por que você não mandou isso, Sharop? Eu tenho que ver até o final? Eu vou ter que... Eu vou ter que modificar a música, senão vai dar direitos autorais. O cara, na moral, ele mandou... O cara me mandou o clipe inteiro. Não, eu não vou rir para isso. Chega. Próximo. Olha o cara do canal Você Sabia Antes da Fama. Ah, meu, olha a merda do que que tu fez. Ah, meu pescoço, moco, ó. Ok. Quase que eu, quase, quase que eu vou. Quase que eu parto nessa. Tá acabando os vídeos, cara. Eu acho que eu não vou rir esse vídeo, mano. Não, que aqui em casa tá triste a situação, ó. Só vou te mostrar, ó. Essa porra não amassa, ó. Ah, e só avisando. Nesse vídeo aqui, eu pedi pro meu amigo me mandar uns vídeos. Mas, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você entrar no meu servidor do Discord. E você vai poder mandar um meme lá a cada seis horas. Então, capriche nos vídeos, beleza? Se você me fazer rir, você vai ganhar um cargo de memeiro. E aí, eu vou reagir na próxima semana. Beleza? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.